Há muitos trabalhos e há muitas profissões que são rentáveis e que podem ser fixos. O problema é que já ninguém tem coragem de dizer aos filhos, não tires um curso superior. Vai aprender a arte do canalizador ou do eletricista e abre uma empresa do Caraças e de certeza que fazes uma pasta. Não, ninguém tem tomates para fazer isso. Não, tens que ir estudar. Mas tens que ir estudar o quê? Uma cena que está completamente impolida, tipo, mais um designer no meio do não sei o quê, mais um advogado, mais um... Não, lá está, os meninos que têm paixões são os que vão conseguir passar pelo fenil. Antigamente eu acho que eram os que estudavam mais, os marrões. E mesmo assim vou-te dizer, os meus colegas marrões da universidade têm todos os trabalhos de merda. Os reguilas e os malucos são os gajos que safaram todos. A verdade é essa, não é? Aqueles que eram sempre... Também continuam hoje em dia a ser aquilo. Não dão um passo ao lado nem ao outro, é sempre em frente. Mas hoje em dia ninguém tem coragem de dizer isso aos miúdos. Não, vá, mas porquê é que tens que vais tirar um curso superior? Meu, o curso superior hoje em dia é... Todos tiram, mano.